Suzane Von Richthofen, um dos crimes mais bárbaros do Brasil, ela vai passar o Dia dos Pais em liberdade, tá gente? Ela está entre os 30 mil presos de São Paulo que foram soltos para a famosa saídinha temporária, saídinha dos pais. A reportagem te explica melhor. É direito dos presos e já está em vigor. Cerca de 30 mil detentos estão nas ruas em São Paulo graças ao benefício da saída temporária. São cinco datas pré-estabelecidas pela Justiça para a saídinha e que coincidem com datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães e agora o Dia dos Pais. A lei de execução penal diz que o preso que está no regime semiaberto tem direito a até cinco saídas temporárias durante o ano para convivência familiar. Isso não quer dizer que necessariamente precisa ser nessas datas. Cabe ao juízo da execução penal definir quais são as datas da saída. Entre os beneficiados aparece Suzane von Richthofen, que também foi liberada no último Dia das Mães. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen. O crime aconteceu na casa da família, no bairro do Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. Suzane abriu a porta para que entrassem o então namorado dela, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos. Foram eles que executaram o casal. Os dois também foram condenados. Suzane passou o Dia das Mães na casa do noivo, em Angatuba, no interior de São Paulo. Rogério Ulberg é empresário, tem 38 anos, e conheceu Suzane ao visitar a irmã, na mesma penitenciária onde está presa. Na época, um laudo criminológico avaliou que ela tem condições de viver em sociedade e a administração do presídio atestou bom comportamento. Suzane cumpriu 13 anos de pena em regime fechado e há dois anos passou para o regime semiaberto. A primeira saída temporária dela foi na Páscoa de 2016. Ela passou quatro dias e três noites na casa de uma amiga. Há três anos, a justiça excluiu Suzane da herança dos pais. O patrimônio do casal, avaliado em mais de 10 milhões de reais, será transferido apenas para o irmão de Suzane, Andreas Albert. O juiz considerou Suzane indigna da partilha dos bens. Quem também deixou a prisão para passar o Dia dos Pais em casa foi Ana Carolina Jatobá. No ano passado, ela conseguiu a progressão da pena para o regime semiaberto. Ana Carolina foi condenada a 27 anos de cadeia pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008. A menina, então, com cinco anos, foi jogada pela janela do apartamento do sexto andar, onde o pai dela, Alexandre Nardoni, morava com Ana Carolina. A Alexandre continua no regime fechado. Essas imagens mostram Jatobá deixando o presídio de Tremembé para desfrutar do benefício. Foi durante a saídinha do Dia das Crianças no ano passado. A concessão da saída temporária é baseada no mérito de cada um, tanto que as faltas cometidas dentro do sistema prisional podem comprometer benefícios futuros. E aqueles que não retornam dentro do prazo previsto pela lei se tornam foragidos e, se recapturados, podem regredir ao regime fechado. De acordo com a lei de execução penal, para ter direito ao benefício, são necessários o cumprimento de um sexto ou de um quarto da pena, de acordo com o histórico do preso, estar no regime semiaberto, além de comportamento considerado adequado. O professor e criminalista explica que a iniciativa leva em consideração o processo de ressocialização dos presos. O Estado dá ao preso a oportunidade de mostrar que ele tem a responsabilidade, que ele já pode ter uma convivência social gradativa, até para ter outras saídas temporárias, até a finalização do cumprimento da pena. Isso faz parte da ressocialização. Nas duas últimas datas em que o benefício foi concedido, o índice de retorno de presos ficou acima de 96% em média, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. Na Páscoa, quase 20 mil presos foram liberados, 677 não voltaram. No Dia das Mães, mais de 30 mil deixaram os presídios e 1.176 decidiram fugir. Esse índice de retorno é consideravelmente alto e afasta até aquela imagem que a população tem de que os presos se aproveitam da saída temporária para não voltar mais. Então, o senso de responsabilidade precisa ser demonstrado, porque se o preso não retornar, é considerado uma falta grave. Mesmo assim, fica o receio de muita gente, já que a empresa que monitora o funcionamento da tornozeleira eletrônica teve o contrato suspenso com o governo do Estado.